Todas as ditaduras e tiranias tentam sequestrar a memória ou apagar a memória. Nesse momento é importante o Espírito Santo, com as suas diferentes comissões, da Comissão da Assembleia Legislativa, do Sindicato Jornalista, da Escola da Magistratura, do Ministério Público e do Estado. São várias comissões. E da UFIS, que precisam trabalhar integrado. Eu acho que é esse que será o grande processo de avanço, de cooperação, de metodologia e de produção de relatório. Sou Perlice Cipriano, sou mineiro de nascimento, da terra de Cláudio Vereza e Morese. Sou capixaba, por causa do Cláudio Vereza, que me deu o título de cidadão capixaba. E sou brasiliense, porque a Érica Cocay me deu o título também de cidadão brasiliense. Completei 70 anos no dia 10, 53 anos de militância e 33 anos junto com a minha companheira Regina Cezana, que está aqui. Nós, eu tentarei ser bem rápido, eu não sei se vai ter algumas perguntas depois. Primeiramente, eu iniciei a militância política em 1960, no movimento estudantil e no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ajudei a fundar a União Capixaba de Estudantes, fui da Secretaria de Coordenação e Difusão da UFIS, fiz parte da Frente de Mobilização Popular, que lutava pelas reformas de base. Um período que já se pronunciava o golpe no Brasil. Em 64, no dia que o golpe foi instalado, nós fizemos uma assembleia de protestos no sindicato dos trabalhadores, dos portuários, Hélio Ramírez estava presente. Sindicato dos portuários, o primeiro protesto contra a ditadura militar no Espírito Santo foi esse. A segunda foi a manifestação da UE, que saiu da sede da UE, foi até em frente ao palácio, não foi quebrar o palácio, foi lá para cobrar posicionamento do governador Chiquinho contra a ditadura. Esse é um momento nosso. Fui presidente do Centro Acadêmico de Odontologia, vice-presidente da UE, presidente do Clube de Estudantes Universitários. Fui preso pela primeira vez em 65, no Terceiro Batalhão dos Caçadores, depois que voltarmos do primeiro congresso clandestino da UE em Valinhos, em São Paulo. Não é? Valinhos, em São Paulo, foi o primeiro congresso clandestino da UE, voltamos desse congresso. João Pedro, que estudava teologia, também estava presente na delegação. Em 65, fomos presos no Trigésio Batalhão dos Caçadores, junto com José Henrique Merson, estudante de odontologia, e Jaime Lana Marinho, que apareceu aqui, que foi presidente da UE. Fui preso também em 66, quando eu era presidente do diretório, fizemos uma greve na faculdade, me levaram para a polícia militar, lá no quartel, perdão, no quartel, nós ficamos três dias, sofremos ameaça, mas aquelas coisas mais tradicionais, saí à noite, mas não... E, depois, nós, em 66, eu fui preso novamente, tinha uma greve na odontologia, me levaram para o quartel da polícia militar, fiquei lá umas três ou quatro horas, dizendo que a gente tinha que ter calma, não podia ter agitação, e fui preso também em 67. Em 67, eu fui ao Rio de Janeiro para levar o convite da minha turma, que tinha como paranifo Juscelino Kubitschek, encontrei Juscelino Kubitschek, também tomei café com Juscelino Kubitschek, entregamos o convite, e, quando saímos para o nosso encontro, eu fui preso, lá no DOPS, de Niterói. Fiquei lá uma noite, e, nessa noite, junto com o Pignaton, eu acho que dirige um colégio aqui, ficamos lá, e lá sofremos ameaça, ameaça, e a gente vai aprendendo quais são os tipos de ameaça. Botou um preso seco, só de... sem camisa, e o preso chegava perto da gente e dizia o seguinte, olha o meu corpo, de fato, o corpo dele estava marcado, era paulado, borracha, ele estava machucado, e ele falava, estou vindo aqui, porque eu sou cubano, estava trazendo as armas para o Brasil, sabia que era mentira isso, trazendo as armas para o Brasil, e eles me torturaram muito, se vocês não falarem, eles vão fazer o mesmo com você. Você imagina utilizar um preso para tentar amedrontar os outros. e não deixaram sequer os advogados visitar. Os advogados que foram lá, eles não permitiram fazer essa visita. E, na universidade, ainda de cabeça raspada, em 1964, respondia o primeiro inquérito policial militar. Todas as universidades produziram seus inquéritos policial militar. Um inquérito onde o professor interrogava os alunos, você é subversivo, enfim, todas aquelas perguntas inúteis e desnecessárias que não têm nenhum sentido. Se leu, se fazia isso, o que fazia, se era comunista. Então, o inquérito, possivelmente, a maioria dos estudantes desse período responderam esse inquérito. Eu já tive em mãos esse depoimento do inquérito policial militar. E vimos também, na universidade, em especial, o surgimento da assessoria de segurança interna, que todas as universidades tinham um SNIzinho, assessoria de segurança interna, que vigiava a vida dos professores, dos funcionários e dos estudantes. E sempre se tinha gente no meio do professor, no meio do funcionário, no meio do estudante, e nas entidades estudantinas, sempre tinha alguma pessoa infiltrada, algum elemento, e nos movimentos sindicais também. E a gente não pode pensar apenas de 1964 em diante, é antes de 1964. Eu vi uma foto minha, feita antes de 1964, portanto, do Exército, do 30º Batalhão, e tinha na minha escola muitos... Um terço da escola era constituído de militares, porque quem terminava a odontologia, ao terminar o curso, podia ingressar no Exército, na Marinha, como tenente. Então, muitas pessoas faziam o curso, e na época era um curso de pessoas mais pobres. E tinha lá de tudo. Tinha os sargentos nacionalistas, aqui de 1964, e tinha os infiltrados, os delatores. Eu concorria ao diretório contra um, que, pelo menos, os próprios militares, e esse aqui é o elemento, é o informante que a polícia tem dentro da faculdade de odontologia. Acho que o Rubim talvez tenha conhecido, o sargento Janssen. Mas eu tive o voto dos outros sargentos, que eram nacionalistas. Então, a presença. Nós começamos a perceber essa questão em todas as instituições. É bom que esse é um tema que tem que ser tratado. Recursos humanos de todas as grandes empresas, de todas, sem exceção, colaboraram com a repressão. Da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica. Nenhuma dessas empresas, o Recursos Humanos deixou de colaborar. E ainda hoje faz isso. Ainda hoje. O Espírito Santo, recentemente, houve uma denúncia de que a Vale do Rio Doce estava filmando e acompanhando a vida de pessoas que faziam oposição à Vale do Rio Doce. Hoje, ainda, com filmagem, com depoimento e com gravações. Portanto, isso continua do mesmo jeito. Os em Minas, quando houve o massacre de Os em Minas, eu tinha acesso a um documento de Hércules Oliveira, Hércules Oliveira, e eu fui ler o documento. Ele está na comissão, ele deu entrada na comissão de morte desaparecida, eu fui ver o relatório. Por acaso, fui ver e falei, olha, acredito que ele não foi morto pela ditadura, mas ele foi perseguido, ele tem direito à anistia, na condição de perseguido. E fui ver e falei o documento. Quando eu li o documento, levei um susto. Antes do massacre, o Recursos Humanos da Os em Minas tinha lá um relatório, dizendo que Hércules fazia parte da base e citou um bairro lá do Partido Comunista. Então, antes, a gente fica pensando aqui para frente, tem que ver antes. Não creio que surgiu pessoas infiltradas. A partir de 64, criou condição para isso. Mas em todas as coisas, Correios, aqui o Cláudio Guerra, naquele depoimento, que eu considero um dos mais importantes depoimentos dados nesse país, por alguém que assumiu, que cometeu o crime. Não ficou dizendo, eu ouvi dizer, falou e assumiu isso. Esse livro, produzido pelo jornalista Rogério Medeiros e por Marcelo Correia. Ele, ele, Marcelo Neto, perdão, perdão, Marcelo Neto, ele disse que reuniu inúmeras vezes, lá no 30º Batalhão de Caçadores, com Alberto Monteiro, com o diretor dos Correios, com o agente da Vale e com de outras áreas. Então, todas essas instituições têm que ser apuradas, porque todas elas têm, tiveram, têm, e algumas têm ainda hoje, culpa no cartório no fato de colher essas informações contra as pessoas. Também nesse período, no período da ditadura, nós também tivemos, a gente fala de ditadura civil, eu digo, acho que é civil e militar, porque em 64, eu presenciei a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e era a parte da Igreja Católica. A cúpula da Igreja Católica apoiou o golpe militar, tem que falar isso, apoiou abertamente o golpe militar, tinha gente que escrevia, eram teóricos, esse ministro Maia, aqui de Campos, era um dos teóricos. E depois, é claro que a militância, as pessoas ligadas à Igreja sofreram perseguição, e a Igreja mudou de posição e assumiu um papel importante no combate à ditadura. Mas, se nós não reconhecermos isso, nós vamos cometer grandes erros. A OAB, em vários estados brasileiros, e em vários estados brasileiros, a OAB apoiou a ditadura. Então, nós não podemos fugir da realidade, o ser humano não pode fugir da sua sombra. Nós temos que resgatar a história de todas as instituições. 21 anos de ditadura, não apenas prendeu, desapareceu, matou, sequestrou. Esse é um aspecto da questão. O aspecto que está vivo ainda hoje é o autoritarismo das entidades e das instituições. Quase todas as nossas instituições ainda têm versões autoritárias, que não gostam muito de discutir, não gostam muito de ouvir, e gostam muito de reprimir. As instituições, para mim, partido, sindicato, associações, quase todo mundo passou por isso, inclusive igrejas também, que tiveram pessoas sofrendo perseguição dentro de igreja e no Espírito Santo, no seminário de teologia que aqui existia. A polícia foi lá, entrou na sua biblioteca, tirou o material, Beato e outras pessoas foram perseguidas aqui no Espírito Santo. Tem um pastor que está vivo ainda, mora em Vila Velha, eu devo localizá-lo, ele é colombiano ou boliviano, ele teve que sair daqui, teve que fugir, foi embora para lá, voltou agora, está vivo ainda. João Pedro, que aqui boa parte das pessoas conhece, São Pedro, e tinha atuação política. Eu, pessoalmente, ajudei a organizar uma base do Partido Comunista no Seminário de Teologia, eu sei que isso não é um pecado grave, mas eu fui lá para organizar, porque havia uma luta interna forte, e muitos deles foram perseguidos. Esse tema que a gente precisa trabalhar é mexer com todas as instituições, sem exceção. Imagina a universidade, que é o centro do saber, do conhecimento, da pesquisa, criou um AI-5, o 477, onde pessoas puniam e botavam as pessoas para fora e acabavam com a vida dessas pessoas. E até para um professor para ser contratado, ou um professor, ou um estudante para ter um cargo, sei lá, para dar uma monitoria, eu tenho um professor que ele disse para mim, eu queria que você fosse monitor, mas não posso que já me disseram que o recado é duro, é melhor deixar isso de lado. Então, é entender que isso estava presente em tudo. Aldemar de Oliveira Neves é um médico, um parasitologista, um cientista político, de fato, desse Estado, arquivologista, tudo ele fazia do mundo. Ele foi botado para fora da Universidade Federal do Espírito Santo, punido retroativamente, e quando eu fui vereador, eu fiz um recurso, fui a Brasília, fui para todo lado e conseguimos entrar com recurso na universidade, e a universidade, de maneira sábia, reconheceu e fez a... Eu não sei qual é o... Depois de morto, é como se ele fosse reintegrado à universidade, mas era a universidade nossa, tem todo um processo, eu até já passei para o Paulo Welten, parte desse documento. Então, Aldemar de Oliveira Neves, mas muitos professores, muitos estudantes sofreram perseguição, mas não basta dizer que sofreram, que também fizeram perseguição, e é esse o dado que precisamos acompanhar. Eu fui, terminava meu curso em 67, no ano de 1967, e temendo ser preso, já tinha sido preso em Niterói, preso aí, temendo, não, nem sei se eu correria risco ou não de ser preso, de fato ou não, eu lá abandonei a faculdade, faltando um mês para terminar o curso. Fui para a antiga União Soviética e lá estudei Direito Internacional. Quando vai para a União Soviética, daqui também fazia acompanhamento. Foram à Barra de São Francisco, onde estava meu avô, que eu considerava meu pai adotivo, mas foi até lá para saber, tomar explicações do que é que eu estava fazendo nesse lugar. Esse Zé Dias, que era um secretário de Segurança, foi até lá e fez ameaça a algumas pessoas, queriam me encontrar e, se possível, me eliminar. Eu fiquei na União Soviética lá um ano e pouco, estudei Direito Internacional, depois retornei clandestinamente para ir atuar no Nordeste, no Nordeste, na Ação Libertadora Nacional. Passei aqui rápido no Espírito Santo, fui para o Nordeste, sem descrever o que foi feito tudo por lá. Então, de qualquer maneira, eu fui preso em 28 de março, em Olinda, no Varadoura, naquela praça, fui preso ali, foi por um equívoco, tem um livro que eu vou depois passar para aqui. Fui preso, fui torturado na praça, na praça, levantado os braços e as pernas, eu no ar, e as pessoas chutando as minhas costelas, me fraturaram uma costela. E, depois de lá, eu fui levado para a delegacia onde funciona a prefeitura. Onde funciona a prefeitura, tinha uma delegacia, que era a tradição brasileira. E, lá nessa delegacia, novamente, eu sou torturado. E, de lá, eu nunca vou esquecer, uma mulher, uma pessoa do povo, foi até na porta e falava, não faça isso com ele, não faça isso com ele. Porque me viu ser espancado, aí a pessoa falou, vai lá e diga para essa vaca que ela se calasse, senão nós vamos arrebentar com ela. Claro que a mulher, naturalmente, foi para outro lugar. De lá, eu fui levado para o quartel do Derbe, quartel da Polícia Militar. Lá, eu sofri a ameaça de Armando Samico, que, depois, vim saber que era um professor de odontologia, e que, mais tarde, quando eu fui para o DPPS, me torturou. E, mais tarde, anos depois, aqui no Espírito Santo, soube que ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Armando Samico. No período que eu fui torturado, eu sofri as torturas mais chamadas de tradição. Pau de arara, afogamento, palmatória, dependurar as pessoas pelo braço, botar a pessoa no pau de arara, que é uma dor insuportável, aqui nós ouvimos a Laurinha falando sobre isso, e ainda botava a toalha molhada no nariz, você respirava água, você pode imaginar, e pegava uma palmatória e batia no calcanhar. A gente tinha a impressão que o cérebro ficava solto na cabeça. Além do afogamento e a ciranda, que eles têm criatividade, era botar os policiais em volta, a gente com a mão para trás, algemado, algemado, e ele ia jogando a gente, a gente ia caindo para um lado e para o outro. Aí tinha chute, porrada, cacetete, quando a gente caía, não tinha como levantar, ele levantava no chute quase, então, essa era prática comum e corriqueira. Contrariando a maioria das pessoas que foram torturadas, eu não tenho a visão de que torturador é uma pessoa neurótica, viciada ou que precisa de tratamento psiquiátrico. Não tenho essa visão, é um ser humano normal. Um pastor, Jonathan, me torturou, ele achava que nós éramos diabólicos e que era um ateus, portanto, ele estava ajudando, era um policial reformado, ele me torturou. Ordolito Miranda era um congregado mariano, acho que hoje não usa mais essa expressão, congregado mariano, ele me torturou. Tinha advogado que me torturou, eu tenho a relação do nome de todos eles? Na página 75, Juca, vê se esse livro está aí da esquerda armada. Ah, eu acho que eu tenho aqui. Pronto. Não sei o que estou perdido. Eu tenho o nome de todas as pessoas que me torturaram, eu vi a cara de todos eles, eu acho que eles achavam que não haveria nenhum perigo um dia deles serem revelados. Eu fui torturado, só não conheci a cara de uma única pessoa, é de um estudante de medicina do último ano, que ele ia lá, verificava a minha pressão, o coração, para ver se eu tinha condição de continuar sendo torturado. É a única pessoa que eu não tenho o nome dele. Os demais eu tenho o nome de todos eles. Fizemos um documento, ainda já no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros documentos do Brasil, relatando todos os torturadores que nós conhecíamos, com todos os métodos de tortura que nós presenciamos, não apenas a minha figura, mas os outros todos, e também os métodos, os tipos de tortura, e as pessoas que foram torturadas. E aqui fala dos desaparecidos e dos mortos. Também nesse mesmo livro, que a gente faz relato, faz esse relato, nesse mesmo livro, a gente tem aqui uma análise da justiça militar. Poucos estudos foram feitos no Brasil sobre a justiça militar. Se faz, às vezes, um pouco acadêmico, mas aqui tem coisa concreta. Fui preso, fui torturado, era levado do local da tortura, ainda com marcas no corpo, levar para a auditoria militar. Quem nos conduzia para a auditoria militar? Os mesmos que nos prenderam, nos torturaram, levavam para a auditoria militar. E lá, os auditores, portanto, aí tem promotor, tem juiz e tem os que nos julgaram. A gente falava, fui torturado. Ele falava assim, é, conste, conste, diz que sofreu maus tratos. Por pouco, ainda, naquele livro Tortura Nunca Mais, aparece relato meu, mas a denúncia que nós fazíamos, ele reduzia, diz que, era um diz que. E aí, quando você terminava os depoimentos dizendo que foi torturado, a mesma pessoa que te pegava, levava para o local que você estava. E já houve casos no Brasil, já é relato, tem relato e registro, de uma pessoa que estava em uma auditoria sendo julgada por militares, nessas condições, e que ele negou alguma coisa. Pararam o julgamento, tiraram esse cidadão, levaram ele para o quarto andar, torturaram ele e trouxeram ele de volta para o julgamento. Essas pessoas, muitos deles, estão vivos. Daqueles que me torturaram, um bom número, não está mais vivo, mas um grupo está vivo. Tem aqui José Silvestre, que, juntamente com Miranda, foram aqueles que mais me torturaram. Ele falava comigo, vou fazer com você o que nós fizemos com o padre Henrique. Vou fazer com você o que vamos fazer com o Cândido. Cândido hoje está numa cadeira de roda, porque deram um tiro no Cândido. Ele dizia isso. Você deve ser gente do Dom Helder. Eu conheci Dom Helder, mas fui lá, visitei rápido, mas não tinha nada a ver com a história. Então, esse estava lá. Silvestre está vivo ainda hoje, está em Pernambuco. Dizem que ele está muito doente, mas ainda tem condição de falar o que sabe. Miranda era um advogado, dizia que sabia direito, eu não sei se é verdade. Armando Samico, Luiz Martim Miranda, deixa eu ver o restante aqui. Bizerra, que era o escrivão. Vinícius, que era o analista de informação, é ligado ao SNI. Coronel Vilocchi, Coronel Vilocchi foi lá várias vezes nos ameaçar e falava comigo, vamos fazer, vou te mandar lá para os meus amigos coronéis do Paraguai. Ele tinha ligação realmente com o Paraguai. Então, Coronel Vilocchi. Ordolito, eu já falei, aqui no Reis de Faria, é delegado de polícia, parece que está vivo ainda em Pernambuco. Edmundo Lorival, do DOPS, esse já morreu. A Mauri Galdino, eu tenho... Se eu não estou com... Acho que é a Mauri Galdino, que fez um curso, acho que ele foi, chegou a ser desembargador, e eu creio que está vivo, morando na Paraíba. Esse eu acho que estava lá. João Mendonça, delegado de roubos e furtos, Gilson Barbosa, tem os outros nomes aqui, depois eu vou entregar esses nomes. É entender que cada pessoa dessa era um cidadão normal. Falava da saudade da mulher, da namorada que tinha conhecido, da dívida que tinha que pagar, tratava dos temas de maneira plenamente normal. Alguns religiosos, outros não religiosos. Exatamente como o professor da aula, fui cumprir o meu dever. Então, esse... E essa prática continua hoje ainda no Brasil, nas delegacias. Nenhuma pessoa que tortura um preso, ou numa delegacia, ou num quartel, ou numa unidade de sócio-educativa, nenhum deles tem... Não vai para casa com a consciência pesada. Ele, eu estou dando uma lição nessa pessoa, estou desvendando quem roubou o carro, e todo o país que não puniu os seus torturadores, está vendo a continuidade da tortura com intensidade. No Brasil, ela é intensa. A história da escravidão, a história da extermínio dos índios, a tentativa de extermínio dos índios, e a escravidão. Essa acertava plenamente normal. Nenhum senhor de escravo, ou senhora de escravo, ia dormir com a consciência pesada se tivesse dado uma surra no negrinho, como eles diziam, ou na mãe do negrinho. Nenhum deles teria. O menino, com 10 anos, montava nas costas do outro e batia nele, porque é um animal. Aliás, tem parte da igreja que dizia que até os negros não tinham alma. Então, é para entender que essa questão, dessa complexidade. Então, nós, do presídio, esses dados têm esse documento. Tem métodos de tortura, instrumentos de tortura, nomes de torturadores, e tem também esse estudo da justiça militar. E tem um depoimento aqui de um ser humano. E aí, gente, quem está lidando com a questão da verdade, da memória, tem que ter muita humildade. A arrogância é contra qualquer princípio. Humildade, porque essa pessoa foi no fundo do poço. Ele foi na televisão. Diz que não tinha sido torturado. Ele cheia de marca de tortura. Que estava arrependido. Que foi bem tratado. E que ele seria solto. Prometeram isso a ele. Manuel Henrique, eu quero que alguém um dia leia isso aqui. E durante um período na prisão, Nelson Rodrigues e eu, nós ficamos conversando muito com ele, ele fez um depoimento, contou essa história toda. Quando ele retornou, depois que ele contou essa história, queriam jogá-la para dentro, junto dos presos políticos, para ver se os presos políticos matavam ele e se livravam de um problema. E os presos, de fato, isolaram ele. Ele ficou isolado em um canto, um longo período, nem conversavam com ele. E depois jogaram bomba lá, bomba de gás, ameaça, e ele acabou participando de uma greve. E ele acabou se assumindo na luta dos presos políticos. E ele faz um documento, é um dos depoimentos mais importantes para as pessoas arrogantes, que acham que sabem de tudo e que não têm retorno. Nós temos que ter consciência para conseguir a verdade, os dados, nós temos que ter essa determinação. Eu vi isso também, não faz muito tempo, com Cláudio Guerra. Eu estava em Brasília, quando recebi um recado que ele queria conversar comigo. Eu vinha aqui ao Espírito Santo, sem ser dia de visita, e visitei ele no regime fechado. Eles queriam fazer uma reportagem falando dos fatos. Eu ouvi, perguntei, vi se tinha consistência, tinha consistência. Ele disse, olha, não sei nome. E aí Rogério assumiu essa tarefa imensa. E Rogério conseguiu um fato inédito. Ele disse, eu não quero que diga o que é que você diz que sabe, o que é que você fez. E ele revelou 12 corpos que foram queimados, que é um dos maiores desafios nosso. E também de morte que ele fez. E uma dessas mortes, eu fui a Pernambuco. É Ventania ou Aleixo, é uma pessoa do PCR. A família negou, o PCR negou. Eu falei com ele, Cláudio, eles estão negando. Ele falou, eu não quero que acredite em mim. Precisa investigue e faça o confronto. E eu fui a Pernambuco. Quando ele foi ser ouvido na comissão de Pernambuco. E para surpresa minha, eu fui conversar com a comissão da verdade lá. Estive conversando com a Lília, com uma pessoa de gente da comissão da verdade. No dia que eu estava conversando, eles tinham recebido, acabaram de receber da Secretaria de Segurança o seguinte documento. O Cláudio descreve, no dia tal, hora tal, local tal, eu fiquei aguardando, veio a pessoa lá, descreveu como era, ele descreveu como era, ele disse, dei um tiro e ele morreu. O documento, que eu tenho em mãos, a comissão lá recebeu, e depois me mandaram, descrevia exatamente, no dia tal, hora tal, local tal, um sargento, a única mudou, um sargento do exército deu um tiro e matou Ventania ou Aleixo. A única diferença é horas. E que esse policial, que esse sargento, teria sido preso, não é verdade. Então, fatos, porque na realidade a família avaliava que ele foi preso em casa, então ele teria sido morto no quartel, na tortura, e aí ficaria, eles preferiram soltá-lo, ele teria que passar por uma rua, não tem caminho, você solta uma pessoa, ele vai embora, ele tem que ir para algum lugar. E ele foi morto. Então, esses fatos, e quando eu fui conversar, eu sei que algumas pessoas, eu não citarei todas as pessoas, que duvidavam, achavam que era um absurdo, não valia nem a pena ficar conversando. Rogério é um cara que acreditou, e é bom que se diga, que aqui no Espírito Santo, as duas pessoas que mais bateram duro no Cláudio Guerra, a primeira pessoa mais dura aqui foi Rogério Medeiros, como jornalista, que literalmente tirou ele do pedestal, que era visitado por governadores, por empresários, e cultuado por área da mídia. Embora o sindicato jornalista combateu, aqui eu estou vendo a presidenta aqui, bom, o sindicato jornalista combateu, mas havia parte da mídia que endeusava, que era quase o herói que desvendava todos os crimes. Então, Cláudio Guerra, esse documento é um documento importante. As pessoas achavam que não era possível, e nós temos que acreditar, nós temos que saber onde estão as informações, é lá que nós temos que ir. E aí precisa ter o mínimo de honestidade, humildade, discutir. E tem outras pessoas querendo falar. E tem outras pessoas que vão falar. Se a gente partir do princípio, não, isso é tudo bandido, não vale nada. E aí não investiga, não apura, não vai ter informação nenhuma, porque não adianta nada a gente ideologicamente apenas condenar isso ou aquilo e não investigar. O objetivo é a apuração. Então, a comissão tem um papel imenso e também verificar. Além dessas instituições, eu acho que é preciso conferir as informações que a BIM nos dá. em Brasília, fiz um requerimento para saber da minha situação na BIM. Ela me manda um papelão imenso, grande, timbrado, bonito. Eu vou ler. Uma boa parte era verdade. Claro que exagera um pouco que fez isso, assaltou, mas, de qualquer maneira, eu vi. Boa parte era verdade. No meio desse mesmo documento, eu tenho ele, portanto, eu posso passar depois para a comissão. Ele dizia o seguinte, Pelo Esperano, foi preso, ficou na Ilha das Cobras, e eu nunca fiquei lá. E, de lá, quando ele ia terminar a pena, ele foi transferido para Caxias. Eu nunca tinha ido a Caxias. Aí eu fiz um documento, ridicularizando, mas também testando. E não é possível, porque, nesse período, eu era presidente do diretório acadêmico da odontologia, vice-presidente da UEE, estava militando, nem estava preso na Ilha das Cobras e nem, tampouco, em Caxias. Então, rapidamente, eles fizeram o seguinte, aí me mandaram outro documento, pedindo desculpa, porque quem datilografou aquilo foi um estagiário. O estagiário não inventaria Caxias, então, portanto, as informações que estão lá necessariamente não são corretas nem completas. Então, eu quero ir aqui no Espírito Santo e eu fiz uma denúncia, uma denúncia contra o crime organizado, veio a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Humana de Brasília aqui, eu fiz um depoimento sigiloso, sigiloso para a Comissão de Direitos Humanos aqui de Brasília, fiz o depoimento dez horas, sigiloso, duas horas da tarde, Geraldo Correia Lima, que eu acusava e não retirei nenhuma acusação que estava envolvido com crime organizado, com assassinato, com jogo de bicho, todas as provas, eu citei tudo que falo está e tudo que eu falo está em autos de processo ou saiu em jornal. Ele me processou por calúnia e difamação e quando eu ia assumir a Secretaria de Justiça, foi aberto o processo contra mim. Para minha surpresa, o advogado Otiniel, ele anexa na minha acusação contra mim um dossiê que está aqui, que acompanha a minha vida, 17 anos, 17 anos acompanhando a minha vida. Esses 17 anos, dos 17 anos, eles vão até 95, quando Fernando Henrique Cardoso ainda era, estava na presidência. Fala de 6 de agosto de 1969, citado o relatório do IPM instaurado no 30º caçador para apurar a atividade subversiva em Vitória, como subversivo ligado a Álvaro Afonso, a Gorza, é um... E aí vem, descreve a universidade, descreve quando entrei no PT, descreve que eu estava preso, descreve que eu estava no exterior e termina, só para entender de onde eles foram longe, é muito completo. Ele fala até que eu tinha amizade com Dom Basílio Penido em Pernambuco, que é um beneditino, uma figura fantástica, e eles vão chegar ao final, que é só para entender que onde é que essas pessoas chegam, eles vão falar que termina o seguinte, ligado à luta... Os dois últimos itens, e está dando a entender aqui que não está encerrado, dois últimos itens, ligado à luta contra o regime militar, Sigmarim das Seixas, do Distrito Federal, Belisário Júnior, do Estado de São Paulo, Roberto Franca, do Pernambuco, Perlice Briano, do Estado do Espírito Santo, José Echenberg, do Estado do Rio Grande do Sul, foram nomeados secretários de Justiça em seus respectivos estados. Não é verdade que alguns deles nem criaram secretaria, mas é entender que eles estavam acompanhando. E tem uma outra que eu queria que até a nossa querida Luísa Erodina aqui estivesse, que diz, 93, março, durante a reunião do Diretório Nacional do PT, para decidir sobre o futuro da ex-prefeita Luísa Erodina, que ela foi participar do governo Itamar, dentro do partido no qual a mesma é acusada de alinhamento com o ajuste estrutural do FMI e entrar para fazer o trabalho sujo, optou pela abstenção durante a votação. Eu, normalmente, não faço abstenção, eu sempre sofri sem fazer abstenção, mas nesse dia eu fiz, porque falaram da punição da Luísa Erodina, eu fui contra a punição, fui contra. E depois disseram o seguinte, aí perdi, aí a segunda votação era uma punição, mais dura ou menos dura. Como eu tinha sido contra, eu me abstive. Então, até esse fato é real. Então, eles acompanharam e acompanham isso e tem a questão que é decisiva que se faça, eu conversei com a doutora Rosa Cardoso, a chamada das P2 ou Polícia Reservada. foram treinadas pelo exército, pelo SNI, por todas as áreas, eles foram treinados. Eu não duvido, não é impossível que numa reunião como essa, as pessoas não tenham informação. Em todos os estados brasileiros, nenhum governador deixa de estar sendo acompanhado por essa estrutura. Ela tem mais capilaridade, SNI não tem capilaridade muito grande, mas ele tem essas pessoas que ele está presente nessas áreas. Então, o Espírito Santo e o Brasil precisam normatizar esse funcionamento. Naturalmente, o secretário de Justiça de Direito Humano não tem força. É necessário que nacionalmente com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança consiga o mecanismo de ter acesso a essas informações, que são informações da vida de todos nós. Eu já tenho aqui coisas de informação sobre MST, Movimento Sem Terra, Sem Teto, Estudante, na Universidade. E tem aqui um relatório que eu vou passar também é um depoimento de um Araponga, Lírio, alguns de vocês conheceram, aqui no Espírito Santo, ele vendia o jornal Oposição, vendia o jornal Companheiro do MEP. Essa figura ficou 11 anos, ele era P2, ele era da Polícia Militar, P2, foi levado para o Exército no CIEX, no Rio de Janeiro, acho que é perto de Niterói, também por ali, ficou 11 anos. Durante esse ano, que ele foi para lá, para o Exército, ele ficou no Infiltrado no Jornal Oposição, que tinha Rogério Medeiros, aqui não sei se tem mais alguém que era desse, lá dentro, roubou material e disfarçado e ninguém nunca ficou sabendo. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, esteve no MR-8, esteve no PC do B, esteve na luta da anistia, ele foi parar em Pernambuco, ele tem o relator, o livro, ele fala o depoimento, esteve lá no Rio de Janeiro e voltou, e tem dele depoimento, falando, o Perlice Cipriano pediu que eu fosse a São Paulo buscar documento do PT e é verdade, ele era de um grupo de esquerda que vendia o jornal dentro do PT, fui eu que acabei descobrindo que ele era da repressão e nós acabamos expulsando ele do movimento. Depois que expulsamos, então, ele fez esse depoimento, quando ele tenta retornar para a polícia militar, como é que uma polícia militar vai explicar, 11 anos depois, onde é que ele estava? Aí arranjaram um mecanismo e atestaram que ele era louco, reformaram ele, mas ele não era, nunca foi nada disso, ele foi depois, seis meses depois, no médico que deu o atestado que era louco e pegou um outro atestado dizendo que ele estava correto e entrou na justiça. Esse material está aí, vai para dar uma visão mais ampla de como agem essas estruturas. Então, eu quero dizer que queremos, assim, que a comissão articule bem com as demais comissões. Só farei um pedido, vamos fazer reuniões em locais públicos, na universidade e conectado com as demais áreas. Eu quero agradecer, dizer que esse trabalho é importante, eu vou reunir mais material, porque tem mais material, tem um livro que nós escrevemos sobre a greve de fome, é o único documento mais completo sobre a greve de fome, foi publicado pela Siciliana Abel de Almeida, está aqui, no Espírito Santo, e depois pela Fundação Perseu Abramo. E tem um livro que eu escrevo Pequenas Histórias de Cadeia, que é algo, é um relato que eu faço de dez anos de como eu vivi a vida da cadeia. E deixo à esquerda armada esse documento produzido pelo jornalista Capixaba, Luzimar Nogueira. E, no mais, eu quero desejar muito sucesso e boa sorte e lembrar que em maçonaria teve maçom perseguindo o outro, na igreja teve gente perseguindo o outro. Como é que nós vamos democratizar a sociedade? E para democratizar, Jaime Wright está aqui, para democratizar somente se houver esse movimento e envolvimento da sociedade, poder público, sociedade civil. Agora, nada de arrogância, nada de prepotência, nada de gente não querer ouvir o outro. Temos que ouvir as pessoas, porque todo mundo pode contribuir. A sociedade civil tem muita contribuição a dar, mas o poder público tem que destrinchar o que está, tem aqui o Ministério Público, o que o Ministério Público tem lá dentro, o que na Assembleia tem, o que nas câmaras de vereadores, o que nas prefeituras, nos ministérios, se chegar naquele Ministério de Brasília e revirar mais, vai achar muita coisa ainda que tem lá naqueles ministérios que ainda não foram descobertos. Então, é criar uma memória daqueles que lutam contra a ditadura e criar, pensar num futuro melhor para o nosso país, sem preconceito, sem discriminação, que a gente possa viver tranquilo, com diferença, com divergência, não infiltrando nos movimentos para fazer o que nós estamos vendo aqui no Brasil, isso é incorreto. Então, bom trabalho para todos e vamos continuar essa luta, que é uma luta de todos nós, de todas as gerações. Se nós não desvendarmos esses fatos, mortos, desaparecidos, eu sei que eu vou ter neto algum dia, vou ter bisneta, taraneta, alguém vai ter que continuar. É um passo que estamos dando. O Brasil, pela primeira vez, começa a olhar para ele mesmo. Nada do período da escravidão queimar os documentos, é descobrir tudo. Não podemos deixar a nossa memória sequestrada. A nossa memória começa a ser libertada na medida que o Brasil começa a fazer essa discussão. Muito obrigado. 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 Obrigado.